E tem o Vitor Hugo pelo lado esquerdo, a passagem do Kaique é boa para a entrada da grande área, mais uma chance para o Beveraldo, a finalização dessa vez foi para fora. Rolou no meio para o Vina, dominou, cabe até o chute, cabe até a finalização, tentou de canhota, defendeu o Marcos Felipe, deu rebote o goleiro do Bahia. Por isso essa atenção ali do lado do banco de reservas do Bahia. Boa bola, chegou para ele, está aí o Kauli, de pé direito, espalma, Gabriel Grando! Ademir, a bola na frente era para o Sissinho, disputou com o Reinaldo, levou vantagem, cavadinha para o meio da área, dominou, Kaique tenta espaço para o cruzamento, vem rasteiro, cruzamento no canto e o Gabriel Grando fez a defesa. No pé de ganho, a bola vai para dentro da área, sai de dentro da área e vem para o contra-ataque o time do Bahia, quem arranca por aqui é o Kaique, acompanhado pelo Mugni, tocou na frente para o Ademir, Everaldo vai fechar do outro lado, livre, Everaldo! Gol! Segundo tempo, o Bahia sai na frente no contra-ataque, bola que chegou para o Ademir, do Kaique para o Ademir, aí o Ademir rolou a bola na direção da entrada da grande área, estava chegando o Everaldo para dar um tapa de perna esquerda. Bom passe para a entrada da grande área, Bitelo abriu para o João Pedro, trouxe para o pé esquerdo, em dois tempos a defesa do Marcos Felipe. O Grêmio está conseguindo. Kaique, para cima do Kahneman, olha só, fazendo uma firula, Kaique saiu bem do Kahneman, invadiu a grande área! E aí, ó, no momento que ele... Mas foi lindo demais o drible, né, ó? Sim, vai para onde? Opa! Aqui na entrada da grande área, esperando o rebote, vem a cobrança fechada, de cabeça para fora! Mas o pivô ali, entregou para o Rezende, pisou na bola, pisou em cima da bola, entregou para o Acevedo, abriu o espaço, clareou, Kaique abre na direita, Ademir, se sim vai passar, Ademir fez o corte, clareou, Ademir! Dentro do jogo aqui na Arena Fonte Nova, o Grêmio que venceu o Bahia pelo Brasileirão no último sábado, aí o cruzamento, Gabriel Grando! Diego Rosa vai chegando também por ali, o Everton, Lucas Mugni recebeu de volta a chance do Bahia dentro da grande área, clareou, bateu, encaixou! Não dá para não citar as torcidas, né, Reinaldo? É. Que espetáculo! Boa! Bola na frente, a chance e o cruzamento, a bola passou, Cuiabano! Gol! Jogada que passou pelo Bitelo, entregou mais à frente, cruzamento para ele, Cuiabano! Olha o cruzamento do Reinaldo, o cara do passe para o gol do Cuiabano que fechou na segunda trave, atacou o espaço, a bola desviada pelo Marcos Felipe, o Rian estava até chegando no lance, mas aí o desvio no Marcos Felipe proporcionou ao Cuiabano empurrar a bola para o gol!